Muito bem, a partir de agora começa o sorteio da promoção bolachas da marca Nutri. Olha só, Nutri Tracker. Na compra de duas unidades do biscoito Nutri, você ganha um cupom para concordar uma bicicleta. Pois bem, o sorteio é agora. Eu já quero convidar uma criança para pegar o cupom e ajudar nesse sorteio. E a criança que chegar aqui primeiro vai ganhar um presente, chocolate, o kit Lacta. Atenção, atenção. A primeira criança que chegar aqui para fazer o sorteio ganha o kit Lacta. E além disso, olha só a novidade. A bicicleta é bonita. Filma aqui a bicicleta, filma aqui. Olha que bicicleta linda. Vamos sortear agora a bicicleta da promoção. Promoção especial. Já temos aqui uma criança bem que está rapidinho. Olha só, qual é o seu nome? Lacta, Lacta, Lacta vai pegar o cupom. Você vai ganhar esse chocolate, tá, Lacta? Mas enquanto isso, vamos arranjar o sorteio. Lacta, eu vou contar até cinco e você vai pegar apenas o cupom com os olhos fechados. Mas antes disso, filma aqui. Olha quantos cupons, quantas participações. Mexe aí, Lacta. Só espalha. Espalha. Mexe, mexe mais. Mexe mais, Lacta. Quem será? Mexe mais, que tem muito cupom aí embaixo. Isso, espalha mais, espalha mais. Tem muita gente que quer ganhar essa bicicleta. Bicicleta da Bolacha Nutri. Quem comprou? Quem participou? Beleza. Agora estiga as mangas da sua blusa. Isso. Está pronta, Laísa? Agora fecha os olhos. Fecha os olhos. Mexe mais. Um, dois. Não, pode ir lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegou, Laísa. Pegou, pegou. Pegou um. Ae. Atenção, atenção. Quem será o ganhador da bicicleta? Quem será a ganhadora? Está tudo preenchido corretamente, certinho. Então, atenção. É ela ou é ele? Atenção, atenção. Jacinta Dias dos Santos. Ela mora na rua... Olha só, a Nicola. É isso mesmo? Nicolau Maevs. Nicolau Maevs. Atenção, rua Nicolau. Jacinta. É Jacinto ou Jacinto? Jacinta Dias. Jacinta Dias é a ganhadora. Parabéns. Bora aqui pertinho. Deixou o telefone. Vamos ligar para a ganhadora. E você ganhou chocolate. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Daqui a pouquinho voltamos com mais ofertas bicicleta. Jacira, você ganhou.